Olá pessoal, meu nome é Dani Rebolo, sou corretora de imóveis aqui em Orlando, na Flórida e hoje eu vim fazer um outro vídeo um pouquinho diferente daquilo que a gente faz geralmente eu vou falar para vocês os prós e os contras de estar vivendo nessa cidade de Orlando e eu vou começar com o número 1 deles que é você morar perto da Disney sim, esse é um dos prós, onde você está sempre perto, indo poder conhecer os parques, vivendo essa magia todos os dias e diferentemente da pessoa que vem para passear, a gente que mora aqui pode ter um tempo melhor para curtir porque você não tem um tempo de ter que fazer tudo num dia só então esse é um dos prós de estar morando aqui em Orlando o número 2 é o tempo aqui em Orlando, você pode ver, a gente já está quase começando dezembro eu coloquei essa blusinha de frio aqui, mas não sei nem porquê, na verdade porque está um dia gostoso, não está um super calor, mas também não está um frio que geralmente dezembro aqui nos Estados Unidos já é, então esse é um dos prós também o número 3 é parecido com o número 2, mas na verdade é um pouquinho diferente Orlando sempre está sol, praticamente 100% do ano ele é sol então diferente dessas cidades que, eu não vou nem citar nomes, mas tem muitas cidades que a gente conhece como ser cinza uma cidade cinza, e em Orlando não, Orlando está sempre esse sol fora o Porto Sol daqui de Orlando, que é outra coisa que é de cair o queijo o número 4, é que na maioria das vezes aqui, a pessoa que chega aqui para morar em Orlando a maioria das pessoas aqui são muito receptivas mesmo porque um dia foram elas que chegou aqui nova, e eles receberam essa receptividade dos outros moradores então você que está pensando em vir para morar em Orlando, você pode ter certeza aqui que você vai ter muita gente aqui com essa receptividade para vir poder te ajudar aqui o número 5 é que por sermos uma cidade turística, tudo aqui é muito lindo então você vai para o bairro de Lake Nona, a entrada é linda, os bairros são lindos, cheio de verde, cheio de coqueiro aí você vai para o Endermia, a mesma coisa, você vai para o Intergarden, a mesma coisa, o Celebration é a mesma coisa os shopping centers são lindos, cada temporada aqui, a temporada do verão, do outono, inverno, você vai ver coisas diferentes isso não tem nem o que falar quando você mora em uma cidade dessa, onde cada lugar que você vai enche os seus olhos com tanta beleza que tem aqui Número 6, aqui em Orlando, tudo é próximo, a menos de uma hora daqui você tem a praia você tem parques com nascentes lindíssimas aqui para poder andar de caiaque, fazer stand-up você também tem milhões de restaurantes, assim, que é considerado top mesmo, 4, 5 estrelas principalmente naquela área de Dr. Phillips, então tem muito restaurante bom tem muita coisa para fazer em Orlando, tem parque para você passear com a família realmente, assim, nem estou falando de parque temático, estou falando parque tipo o Eola, o Lake Eola que tem ali em downtown, tem realmente muita coisa para você fazer todo ano, o que você quiser levar seus filhos para passear, aqui tem para fazer aqui bem próximo de Orlando A sétima prós, né, e a última que eu vou falar, mas com certeza tem mais, gente mas esse é o último que eu vou falar de prós, é o céu de Orlando quem já veio para Orlando sabe do que eu estou falando por ser um lugar muito plano, então a gente tem mais horizonte para ver, né e cada dia é um pôr do sol diferente, um mais lindo do que o outro eu viro e mexo, eu ia postando, tem hora que eu falo assim, vou até parar de postar porque começa a ficar chato, né, para a pessoa que está vendo todo dia eu postava um pôr do sol diferente, um pôr do sol lindo então, assim, todo mundo que vem para cá fala a mesma coisa até, inclusive, quando a gente vai para a Siesta Beach que falam que é o pôr do sol mais lindo que tem no mar, né é bem pertinho aqui também de Orlando então, sem dúvida nenhuma, esse é um dos melhores prós que eu acho aqui de Orlando agora a gente vai falar dos cons, né, de morar, dos contras de morar aqui em Orlando um deles é o verão o verão aqui é muito quente eu sempre quis, se você chegar aqui em julho, especialmente entre julho e setembro a primeira coisa que eu acho que você vai reclamar quando você chegar aqui é o calor além de ser um lugar muito úmido, né, o calor realmente para quem trabalha na rua, eu fico até com dó porque realmente é muito quente o número dois, que é a parte contra de viver aqui em Orlando é o trânsito o trânsito aqui depende de onde você está, tá? é que como a maioria dos turistas, eles vão estar ali na I-4, eles vão estar ali na parte de, né, de Champions Gate essa área ali, sempre trânsito o dia inteiro então, depende de onde você vai estar aqui em Orlando, você vai ter trânsito também, por se tornar uma cidade bem grande tudo daqui é meia hora de distância para cada lugar então, você sempre vai estar pegando trânsito claro que você sempre, como eu falei, dependendo de onde você vai estar mas o trânsito aqui é um dos contras, sim o número três de contras de morar aqui em Orlando são os insetos e as criaturas que a gente encontra aqui em Orlando sim, é a gente mora, na verdade, eu brincava com as pessoas, né, quando eu trabalhava no property management que a gente mora em cima de um pântano na Flórida, na verdade, era um pântano então, nós é que estamos habitando no habitat deles, natural então, sim, você vai encontrar bastante inseto, bastante criaturas aqui ao redor quando você estiver morando por isso é muito importante você ter uma empresa de identização cuidando da sua casa o número quatro de contras de morar aqui em Orlando são os empregos de alta renda por se tornar, né, por se tratar de uma cidade turística então, tem muitos empregos básicos aqui por causa dos parques temáticos, tudo mas, quando já a gente fala de um emprego de uma renda mais alta já é um lugar onde não é tão propício para você que está querendo, pensando em conseguir um trabalho com essa renda um pouco mais alta o cinco de contras de viver aqui em Orlando é que ter tantas coisas para fazer aqui em Orlando custa dinheiro então, se você não se programar certinho você gasta todas as suas economias aqui mesmo em Orlando por ter tantas coisas para você fazer então, esse foi o vídeo de hoje eu quis fazer aqui nessa praça gostosa aqui em Lake Nona para vocês verem que a maioria dos bairros tem lugares assim para você curtir você pode trazer a gente trouxe a Chanel aqui para passear hoje aqui, ó a gente aproveitei e fiz o vídeo já para vocês então, eu espero que você tenha gostado não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal de curtir o vídeo e também compartilhar para os seus amigos tá bom? tchau, tchau!